Já sei, a sua ideia é colocar carpete madeira na sua casa, deixar tudo bonito, ter uma cutina, uma persiana, tudo isso a World Carpets vai fazer, não vai, Uriel? O melhor preço e a melhor qualidade que você pode encontrar. E depois, ó, tem variedade que não acaba mais. Como eu falei, persiana, tapetes, tem esses 6mm, esse carpete, que pode ser o Acapulco ou o Madri. Promoção especial do mês a 11,80 por metro quadrado. Colocado sem o cordão. Então você já sabe, é dar uma ligadinha aqui para o World Carpets e já pedir aquele que você está precisando. Agora, olhe para mim, porque eu vou dar uma chamadinha nessas imagens, você viu? É o depósito enorme, que estoque, hein? Tudo a pronta entrega. Maravilha, a pronta entrega para você ficar descansado, já comprar tudo que tem direito. Vamos andar para o lado de cá, que agora eu quero mostrar exemplo para você de outras oportunidades. Aliás, tapete, eu já falei que tem bastante, tem o de pele, agora para o inverno também. E o carpete de madeira é seu quality. Quanto é custando um metro quadrado colocado sem rodapé? R$ 24,90. Só R$ 24,90 um metro quadrado colocado sem rodapé. O piso laminado também colocado sem rodapé, a partir de quanto se faz? Olha, trabalhamos com o Duraflor, que é a melhor marca do mercado, tá? Temos o melhor preço de São Paulo. E temos piso laminado a partir de R$ 33,50 por metro quadrado colocado. Sabe o que você vai fazer? Vai dar uma ligadinha para o World Carpets ou vai vir aqui pessoalmente fazer um tour, como eu costumo dizer, e já encomendar o seu carpete ou então o seu tapete. Ah, que gostoso! Aqui com o pessoal na Rotank VL1859, no Tucuruvi, qual o telefone, Uriel? 69513472. É o World Carpets.